Música Paz e bem, continuemos ouvindo e seguindo a palavra de Deus. Evangelho de hoje, segundo Lucas, no capítulo 18. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desanimar. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Na mesma cidade havia uma viúva que ia ter com ele e pedia, faça justiça para mim contra o meu adversário. Durante algum tempo, o juiz não quis atendê-la, mas depois pensou consigo mesmo, eu não temo a Deus e não respeito ninguém. Mas já que essa viúva está me importunando, vou fazer-me justiça, para que ela não venha, por fim, me agredir. E o Senhor acrescentou, escutem o que diz o juiz injusto. E Deus, não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Irá demorar para atendê-los? Eu lhes digo, Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Jesus nos apresenta um ensinamento sobre a oração e um sério questionamento sobre a qualidade da nossa fé. Antes de tudo, Jesus garante que o Pai Celeste está disposto a atender as súplicas de seus filhos e filhas, desde que as façam com persistência, o juiz malvado, não temente a Deus, acaba por atender a pobre viúva que tanto insistia. Se o juiz, sem escrúpulo, foi capaz de atender a mulher, com maior razão, o Pai misericordioso atenderá a quem o invocar com fé e perseverança. A justiça de Deus é transparente, imediata, simples. Resta saber se as pessoas têm fé suficiente para dialogar com Deus e esperar que Ele as atenda. Muitas vezes, não obtemos o que pedimos porque nos limitamos a pedir coisas, mais do que pedir a nossa conversão ao projeto do reino de Deus, que é prática da justiça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que era, que é e que vem. Ó Jesus, Mestre de oração, Tua parábola nos mostra a importância de rezar sempre e nunca desanimar. E realças a disposição e a benevolência do Pai Celeste para atender as súplicas diárias de seus filhos e filhas. Contudo, acrescentas, é fundamental que tenhamos profunda fé. Amém e assim seja. Rezemos a melhor das orações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Rezemos e agradecemos a Deus também, neste domingo, com oferta do dízimo em nossas missas de hoje e de amanhã, a todos os fiéis dizimistas, que o Senhor possa ser cada vez mais o nosso misericordioso Deus, que nos atende em tantas necessidades. Com as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Eis-me aqui, Senhor. Amém.